Você foi trocar a dieta... Aí ele teve uma baita diarreia. Aí você falou, hum, aquele alimento não fez bem pro meu pet. Será que foi o alimento ou foi você que não fez a troca de maneira correta? Pois é, eu escuto isso demais no meu consultório. E normalmente o problema está em como foi feita essa troca. E o que que acontece normalmente? As pessoas fazem a troca de uma maneira rápida. E não pode qualquer troca de dieta, seja de ração por ração, ração por comida natural, ou até mesmo de comida natural por comida natural, tem que ser feito de maneira gradativa. E o que que é maneira gradativa? É fazer aos pouquinhos, misturando devagarinho a dieta antiga com a dieta nova. Se a gente oferecer a dieta nova de uma vez só, de uma maneira brusca, vai rolar uma disfunção ali na microbiota intestinal. Desconforto intestinal. E isso vai fazer o que? Vai dar uma bela diarreia no seu animal. Cocô pra tudo quanto é lado. E pra evitar que isso aconteça, a gente tem que fazer de forma gradativa, devagarinho, misturando aos pouquinhos um alimento com o outro. E de preferência até utilizar um probiótico junto, pra estabilizar aquela flora e preparar aquele intestino, pra aquele novo alimento, pra aquela nova troca de dieta. fazendo tudo devagarinho, com cuidado, com segurança. A troca vai ser maravilhosa. E seu animal só vai expressar saúde. Mas tem que fazer direitinho. Se não fizer direitinho, não tem jeito. E depois não vem colocar a culpa no alimento não, tá? Bora fazer a troca da dieta direito? E depois? E depois? O que é isso?